De volta com o nosso programa e você que acompanha o Tudo Posso sabe que nós temos um carinho especial pelos animais. Muitos já estiveram aqui conosco, além de profissionais com dicas úteis para uma convivência saudável e respeitosa para os dois lados. Mas hoje nós vamos abordar esse universo de uma forma diferente. O Rafael foi até Campinas para conversar com o deputado estadual Feliciano Filho. Ele é defensor dos animais, ele é autor de diversas leis que protegem nossos bichinhos. Vamos conferir. Hoje eu estou em Campinas, no Parque Itacoaral, um dos cartões postais dessa cidade. Aqui, famílias inteiras em praticar horas de lazer, fazer atividade física. É um complexo perfeito, além, é claro, dessa beleza exuberante. E o objetivo dessa minha visita até a cidade é conversar com um cidadão que já foi vereador, três mandatos como deputado estadual, é deputado estadual, independente de partido, a causa dele é a defesa dos animais. Feliciano Filho, obrigado por me receber. É um prazer enorme, Rafael, estar com você. E olha, aqui a gente tem histórias de superação, muitos resgates, por sinal, né? Verdade. Quantos já computados? Por volta de 3 mil resgates. A grande maioria são animais atropelados, né? Ou muito doentes mesmo que estão nas ruas, né? Então, é uma vida de luta, de muita... é um sacerdócio. A partir de agora, então, muitas histórias para contar. Nós vamos entender as leis, os projetos de leis do deputado, aquilo que realmente mudou nos últimos anos graças a muita força de vontade. Que é um trabalho que não é fácil, não, né? Vamos caminhar e vamos conversar, né, Feliciano? Vamos lá. Só na Assembleia Legislativa foram quatro leis, é isso? Sancionadas. Sancionadas. Agora, na cidade de Campinas, como vereadora, aí foram inúmeras. Isso porque foram dois anos de mandato só, né? Só dois anos de mandato, é. Agora, a mais importante é a lei Feliciano, uma lei que leva o seu nome. Exatamente. E a lei Feliciano, ela tem se tornado aí a lei que deu mais visibilidade, que tem salvado muitos animais. Primeiro, seria a questão da matança indiscriminada. Ela proíbe, né? Porque antes, se você perdesse um cachorrinho, a carrocinha, a famosa carrocinha, ela retirava das ruas, ela matava dependendo do município, ou em câmara de gás, ou a paulada, com choque elétrico. A segunda questão muito importante, que antes, dentro do acaboço jurídico do Estado, não tinha previsão legal para instituição de políticas públicas, como castração, identificação dos animais nos municípios, em convênio com o governo do Estado. Então, hoje, os municípios podem fazer esse procedimento, né? E aí, sim, com recurso público. Então, isso é muito importante. Deputado, que história é essa que a gente tem mais animais, né? Mais cachorrinhos a isso do que criança? É verdade. Isso é fato. É verdade. Saiu de uma grande revista de circulação nacional, e hoje, no Brasil, nós temos por volta de 48 milhões de crianças contra 52 milhões de cães. A USP fez uma pesquisa na cidade de São Paulo entre 2004 e 2010. Nesse período de seis anos, a população humana cresceu 3,6%. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%. E a felina, 152%. 152%. E aí, fizeram uma projeção até 2030. Se nada for feito em termos de controle populacional, nós teremos mais cães e gatos do que gente. Esse controle populacional, de que forma a gente pode fazer? Esterilização. Tem que castrar as fêmeas, montar os mutilhões de castração. Agora, uma outra história, infelizmente muito triste, mas que, graças ao deputado, nós conseguimos mudar, existiam muitos animais que eram utilizados justamente como cobaias em laboratório. É verdade. E isso cessou. Ou, pelo menos, a gente espera que tenha cessado. É, no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. É muito triste que o teste drys, que eles abrem o olho do cachorro, do coelho, põem ácido no olho, fazem testes. Testes, assim, que é inacreditável o sofrimento que os animais querem imposto aos animais. Graças a Deus, o Estado de São Paulo está proibido. E outros estados, como eu disse, já estão copiando. Então, tudo o que nós fazemos aqui é mais... Acaba ecoando, né? Acaba ecoando para outros estados, graças a Deus. Uma outra lei, nós conhecemos a nota fiscal paulista. Agora tem a nota fiscal também voltada para os animais. Nota fiscal animal. Essa lei também, ela foi uma coisa muito bacana, Rafael, porque as entidades são sempre muito dependentes de recursos, né? Sempre fazendo pizzada, vendendo rifa para poder... E aí, com essa lei, ajudou com que as entidades ficassem menos dependentes de governo, né? E qualquer pessoa da sociedade pode ajudar uma entidade sem botar a mão no bolso. É só juntar as notas fiscais, né? E entregar para a entidade de sua preferência. Então, essa lei foi uma lei também que, graças a Deus, tem dado muito resultado, né? Um projeto meu tramitando também na Assembleia, ele obriga a todos os centros de controle de zoonose, canis municipais ou congêneres a colocar foto de qualquer animal que entrar no órgão. Porque aí facilita o munícipe... Identificar o animal. Identificar. Será que o animal está no canil municipal? Ele entra lá no site da prefeitura e vê se está. E também ajuda na adoção. Não para por aí, então, né, deputado? Não para. A nossa vida é um sacerdócio, é uma renúncia pessoal muito grande, né? Eu fiz uma promessa de vida em 2001. Mas uma cachorra minha que me levou até o centro de controle de zoonose de Campinas. Quando eu cheguei lá, tinham por volta de quase 200 animais. Estavam se matando e se comendo no meio das fezes. E lá, uma parte deles mandavam para as universidades para servir de cobaias. E a outra parte matavam em câmara de gás. Então, para que cuidar? Então, era muito triste. Quando eu cheguei lá, os animais, eles empoleravam na grada e ficaram olhando para mim aquela carinha. Pelo amor de Deus, me tire daqui. Você é minha única esperança. Naquele dia, eu fiz uma promessa de vida. Prometi que daquele segundo em diante, eu dedicaria o resto da minha vida aos animais. Agora, pensando nos nossos cães, nos nossos gatos, de que forma um cidadão comum pode agir? Eu acho que ele tem que pegar, se mobilizar, chamar as pessoas, se mobilizar e pressionar o seu prefeito para que ele faça realmente as mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que o homem público está ali para servir a sociedade. Ele não pode esquecer disso. Eu acho que a sociedade tem que lembrar, mas tem que ter mobilização para mostrar realmente o que a sociedade quer para nortear a ação dos políticos, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes. Luciano, obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Valeu pela conversa. Prazer, Eduardo. E aguante ainda, não vai parar, hein? Deus quiser. Tá, então. Vamos lá, muito obrigado. Espero que vocês de casa tenham gostado. A gente segue agora, então, com o nosso TudoPosso aí do estúdio. É verdade. Bom, parabéns pelo trabalho. Muito bonito esse trabalho com animais. E eu ainda vou para Campinas conhecer esse parque Itacoarau. Com certeza vou. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.